E olha, um tamanduá bandeira assustou moradores de Monte Aprazível ontem à noite. O animal invadiu o quintal de uma casa e tentou escalar uma parede. É esse tamanduá que nós estamos vendo. A visita inesperada foi por volta aí, pessoal, das 10 da noite. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram no local, o bicho já havia ido embora sem ser capturado. Apesar do susto, nem o animal, nem os moradores tiveram nenhum tipo de ferimento.